Ó, hoje a gente vai fazer diferente. Eu tô recebendo muitas mensagens, muitas perguntas sobre como aumentar a venda, sobre como resolver uma série de desafios que existem dentro da ponta de prospecção de vendas e a gente decidiu criar um bloco novo aqui no canal, onde eu vou responder todas as suas perguntas. Seja bem-vindo ao Fala Comigo! Ó, novo por aqui, se inscreve no canal, já deixa o sininho ativado, deixa a sua curtida porque eu sei que no final você esquece. Se você tem uma dúvida, uma pergunta que você gostaria de me fazer, já comenta aqui embaixo desse vídeo. Eu vou ler as perguntas desse vídeo pra poder gravar o próximo Fala Comigo. Então vambora pras perguntas porque tem um montão de perguntas que eu vou responder hoje. Então, eu não sei como é que estão os seus desafios na ponta de vendas, na ponta de prospecção. Agora, se você quer ter um resultado histórico ainda esse ano, se você quer dominar o teu processo comercial e levar o teu departamento de vendas pro próximo nível, eu tenho um convite importante pra te fazer. A gente vai fazer a imersão Vendas B2B, que vai ser um treinamento completo e ao vivo, onde eu vou te mostrar exatamente o que você precisa preparar dentro da tua empresa e como é que você executa as tuas vendas pra trazer clientes novos todos os meses. Deixa o link aqui embaixo, se inscreve. Cara, assim eu vou entregar muita coisa. Vai ser o ouro, eu vou abrir a caixa preta de o que eu usei na Growth Machine e nas mais de 700 empresas que a gente acelerou pra conseguir levar a produtividade do time de vendas pro outro patamar. Bom, a primeira pergunta é da Marcele. Ela tá perguntando o seguinte, o LinkedIn só funciona pra empresas ou pessoas que já trabalham? Porque no meu caso, nunca trabalhei. Posso fazer também? O que acontece, Marcele? O LinkedIn é uma rede social B2B, tá? A principal diferença dela, do Instagram pro TikTok ou pro próprio Clubhouse, é que lá você cria o teu perfil profissional, onde você vai trazer as informações sobre a tua carreira, sobre o que você faz, sobre os benefícios que você vai gerar pra um cliente final ou pra um possível empregador. Pra quem é estudante, pra quem tá buscando o primeiro emprego, você pode sim usar o LinkedIn, mas é uma estratégia diferente. Você vai vender o teu potencial. Enquanto pra quem já trabalha numa empresa ou quem atua até mesmo em vendas, você vai mostrar pras pessoas que estão na tua rede porque que elas devem fazer parte da tua rede e que valor você gera pra elas. Cara, eu tenho um curso gratuito sobre como usar o LinkedIn, tá? Eu vou até deixar na descrição desse vídeo. Nele eu explico como você encontra o teu propósito, como é que você prepara o teu perfil e quais são as ações que você tem que executar pra usar o LinkedIn de maneira profissional. Agora, se eu fosse te deixar uma última dica é Produza conteúdo. Produza conteúdo em cima do teu objetivo. Se é conseguir um estágio, se é conseguir um emprego, se é conseguir, sei lá, um sócio. Produza conteúdo contando um pouco sobre os seus desafios e sobre o que você tá buscando conquistar. Isso vai te ajudar a ter mais visibilidade, a construir uma marca profissional forte, né? E também ser visto como uma referência dentro do teu segmento. Bom, a segunda pergunta é do Carlos. Muito legal, mas sigo com uma dificuldade que 99% dos meus contatos quem atende é recepcionista ou a secretária da empresa. Logo, fica complicado. Eu utilizo gatilhos que poderiam ser usados pelo gerente. Como que eu passo da secretária pra pessoa que decide? Boa, Carlos. Cara, em vendas a gente chama essas pessoas que bloqueiam de gatekeeper ou bloqueadores. São as pessoas que ficam entre você e quem você quer falar pra conseguir fechar a venda. Existe uma série de estratégias que você pode usar pra conseguir passar por essa pessoa, mas a primeira coisa que você tem que pensar é qual que é o trabalho dessa secretária ou dessa gatekeeper, né? É conseguir garantir que quem vai falar com o decisor, com a pessoa da organização que você busca vender, sejam pessoas importantes. Se ela tá te bloqueando, provavelmente é um indício de que o teu discurso não tá criando valor. Não é prospectar a cliente, ligar pra cliente falando do que você vende. É sobre o que o teu cliente tá tentando fazer. Então, se ela entende que você é capaz de gerar valor, ela, em teoria, não será um bloqueio pra você. Agora, vamos considerar que o teu discurso tá bom, que você tá efetivamente compartilhando informações relevantes com o teu potencial cliente e você pegou só uma gatekeeper mala sem alça que não tá deixando você passar. O que você pode fazer? Primeiro, social seller. Usar agentes sociais. Dificilmente quem tá usando o LinkedIn ou o Instagram ou o Facebook ou o Twitter do teu potencial cliente, do teu prospect, seja a secretária. Por lá, é ele. Como você tá fazendo pra se aproximar dele pelas redes sociais? Existem diversas estratégias, desde produzir conteúdo, achar um contato em comum que você tem com a pessoa. A gente chama isso de warm introduction. Então, eu quero falar com o Caio. E eu conheço a Julia. Eu posso pedir pra Julia me apresentar o Caio e não ir direto no Caio. Quando você tem alguém abrindo porta pra você, a tua conversão sai de 11% pra 44%. Então, essa é uma opção usando redes sociais. A outra é você usando code mail e mensagens dentro do LinkedIn pra quem tem a versão paga do LinkedIn ou pra quem vai lá no pedido de adicionamento. Em ambos os casos, o teu objetivo é mandar uma mensagem criando valor. Eu não vou prospectar alguém falando que a minha empresa faz isso, faz assado. E sim, perguntando. Cara, como é que estão os seus desafios? Será que eu consigo te ajudar? Recentemente ajudei a empresa XPTO, que é a tua concorrente, a resolver esse problema. Gera valor pro cara. Se você tenta levar a pessoa apenas pra uma reunião de produto onde você vai apresentar uma proposta, dificilmente você vai conseguir passar pela Gatekeeper ou ter a atenção da pessoa. Agora, quando você começa a se preocupar com quem tá na outra ponta, explorando quais são as dores, quais são os sonhos que essas pessoas têm, fica muito mais fácil você conseguir conduzir ela para uma próxima reunião, onde você vai entregar valor. A gente usa muito, dentro da nossa mentoria Demanda Infinita, o Kanban Prospect pra fazer esse desenho. Se você quiser conhecer mais sobre o Kanban Prospect, eu já falei no início, que a gente vai ter a imersão vendas B2B. Lá eu vou te mostrar como é que você usa isso. Eu acho que você tá com um problema maior de discurso do que um problema de Gatekeeper. Normalmente, Gatekeeper bloqueando é porque você não tá criando valor. Próxima pergunta é do Juliano. Quero dicas para um LDR. Qual a melhor estratégia para se tornar um LDR de sucesso? Já que o LDR não vai ter contato com o decisor e sim buscar contatos do mesmo. Bom, pra quem não sabe, LDR vem da sigla em inglês List Developed Representative ou Agente de Desenvolvimento de Lista ou Representante de Desenvolvimento de Lista. Basicamente, o trabalho de um LDR é poupar o tempo de quem vai prospectar achando os dados de contato da pessoa que decide dentro de uma empresa que eu quero vender. Basicamente, Juliano, o trabalho do LDR é um trabalho de início de carreira. Normalmente, ele é uma preparação para quem vai ser SDR. O segredo de ser um bom LDR é você usar bons plugins, conseguir fazer boas buscas e filtros dentro das ferramentas de base de dados e conseguir estar validando que aqueles dados que você está passando para frente estão corretos. Quando que um LDR não trabalha bem? Quando ele passa a informação incompleta, quando ele passa o e-mail errado, quando ele passa um telefone que não está validado. E o teu grande trabalho é garantir que essas informações estão confiáveis e que a próxima pessoa do processo de vendas, ou seja, o SDR, vai ter produtividade fazendo a ligação. De qualquer maneira, eu te aconselho a estudar muito, a se aprofundar dentro dos conceitos de prospecção e já ir se preparando porque o teu próximo passo é virar um SDR e, nesse momento, você vai ter que entrar em contato com o cliente. Pensa no seguinte, um jogador de futebol treina três dias para jogar dois tempos. Então, quanto tempo você está treinando para executar a sua atividade? E outra coisa que pode te ajudar é pesquisa de mercado. Tenta entender um pouco sobre economia, sobre movimentos econômicos, sobre como estão os nichos que você atende. Eu acho que esses insights, entendendo onde está mais aquecido, onde é mais relevante priorizar dentro de um processo de prospecção, pode ajudar o teu time a bater meta e, consequentemente, ter mais resultado e você logo, logo vira um SDR. Bom, Rebeca, muito bom a dica do vídeo. No meu caso, eu tenho muitos clientes mandando mensagem, mas não fazem a compra. Poderia indicar algum vídeo que possa me ajudar a solucionar esse problema, por favor? Rebeca, vamos primeiro quebrar em dois pontos, tá? Ter muitas mensagens não é um indicativo de sucesso. Se você me disser que você tem muitas mensagens, quer dizer que você tem muito trabalho, mas não quer dizer que você vai vender muito. O que vai dizer se você vende muito? Se as pessoas que estão te mandando mensagem estão qualificadas para se tornar seus clientes. Então, não é você distribuir a sua atenção em qualquer pessoa que te procura. Eu recebo muita mensagem, mas o meu grande trabalho quando eu recebo essas mensagens é entender se eu estou falando com alguém que tem potencial de compra e alguém que não tem. Como você faz isso? Você precisa definir quais são as perguntas de qualificação que te permitem identificar quem são pessoas curiosas, querendo saber mais sobre a tua empresa e pessoas que efetivamente têm potencial de compra. Como é que a gente faz isso, Tiagão? Basicamente, é você tendo o perfil de cliente ideal bem definidinho, quais são os atributos de tamanho da empresa que você atua, problema que normalmente você resolve, pessoa que você fala na outra ponta que tem potencial de decisão. Tem essas perguntas para você conseguir definir quem você efetivamente pode dar atenção e ajudar e quem você precisa de alguma maneira falar olha, desculpa, mas no momento minha empresa não serve para você e tudo mais. Outro ponto é o seguinte, se você vende um produto de baixo ticket, comode, beleza, vai ser por mensagem mesmo, você tem que ser produtiva porque senão a conta não fecha. Agora, se você vende um produto mais complexo, o teu objetivo não é mandar o link de compra ou mandar informação sobre o seu produto. O teu objetivo é levar essa pessoa para uma reunião. Nessa reunião, você vai rodar perguntas para entender primeiro o cenário da pessoa, depois os problemas que ela está passando, as consequências geradas por esse problema e finalmente como o teu produto resolve o cenário dela. As pessoas não compram o produto pelo produto em si. O que as pessoas compram é elas estão tentando fazer alguma coisa e não conseguem. Você precisa entender qual é o problema que essas pessoas têm e de que maneira você ajuda elas a conquistar o resultado que elas estão buscando e hoje não conseguem. Isso é ser consultivo, isso é você ter uma abordagem orientada ao cliente e não orientada ao teu produto. Faz essa modificaçãozinha de primeiro qualificar e depois levar para o próximo passo, o mais próximo e finalmente ser consultivo, gerando valor e ajudando o teu cliente a tomar a melhor decisão para o cenário dele. Então, o Fala Comigo fica por aqui. Se você tem uma dúvida, se você tem um ponto que você está tendo dificuldade nas suas vendas, está conseguindo bater beto, está com algum obstáculo que não está te deixando chegar aonde você quer, comenta aqui embaixo. Manda a sua pergunta porque eu vou tirar as perguntas do próximo Fala Comigo aqui nesse vídeo. Se você tem um amigo que está com alguma dessas dificuldades que eu te escrevi, compartilha com ele esse vídeo. Cara, joga no grupo de WhatsApp, tenho certeza que vai ajudar um conhecido teu que trabalha em vendas. Se você ainda não curtiu, curte agora e vamos para cima.